Fala galera, aqui quem fala é o Pedro e hoje gente eu tô aqui no Bomber pra jogar umas partidas Então vamos lá gente, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Que isso ajuda muito o meu canal, então bora lá gente Então bora lá gente, começando a primeira partida Bora lá Deixa eu abaixar um pouco gente, porque aí vocês não vão conseguir me ouvir muito Vamos lá Ih, o Daniel acordou Tava dormindo Olha onde que ele foi aparecer Ah, era melhor ter jogado a fileira Zoom Joguei gente, matei o Daniel, ele tava dormindo ali né E dormiu, se ferrou Ó gente, a Anne Sai Anne Não Ó a escudeirinha gente Ó gente, ó a minha estratégia Sai, opa Deixa ali, eita pega, quase que morrou Ó gente Ó gente, eu vou deixar ela presa Ela não vai sair dali Ó, eu não vou, ah Eu fiquei, eu ia deixar a parede matar ela Mas não deu certo não Boa gente, eu não tô deixando Não deixa, toma Boa gente, eu ganhei Boa Gente, só pra avisar Eu comprei o passe da temporada Só que eu não tô pegando as recompensas Porque eu quero fazer Eu sempre faço uma abertura Todo passe eu tô fazendo uma abertura com vocês Gente Agora todo passe Porque eu tô Eu já comprei quatro passos seguidos Sabia gente E aí eu não coleto as coisas Porque eu quero jogar Tipo, eu quero coletar as coisas com vocês Tá bom Vocês acham carinhoso, né gente Eita pega Quase Pensei que eu ia morrer Uh Ó, sai Cheiro Toma lá em cima Quase matei ele Eita, mudou gente Eita, mudou gente Beleza Toma gosma Fica ali Eita, oxi Oxi Eu não entendi Foi nada, louco Eita, poxa O cara jogou Peguei o escudo Eita, gente Ele tirou o meu escudo Que raiva Sai daqui Sai daqui Opa Sai Sai O cara é Cegante, gente O cara só deixa nós cegos Sai Sai Cego inteiro Não, gente Que Ah, eu não sabia Que a bomba ia ligar Gente, eu tô muito feliz Que eu comprei esse passe Eu não sei Eu Eu fiquei muito feliz Ô, gente Aquele Evan Bruto Eu já fiz amizade com ele Eu acho que ele não vai me reconhecer Eu já fiz amizade com ele Aquele Evan Bruto Ah, o cara quer Quer amizade Então, beleza Já fiz amizade com ele Ó, gente Só falta ele ali Eu já fiz amizade, gente Ele tava com outra skin Ah, não Hello Isso Ah, tadinha da Sofia Ah, gente Gente, eu não quero Eu não quero que eles matem a Sofia Tadinha Filha da mãe Não, gente Ah, o Karen também morreu Sai Que escudo é meu Tome Tome Você mata Você tentou matar a Sofia E quase me matou também Você vai ver Ó, gente Não Que burro que eu fui Que isso Tá chapando, né Tá chapando Boa, gente Ganhei Ô, gente Eu coletei o presente Tá bom Eu coletei o presente Sabe o primeiro item O primeiro item do passe Aí não tem o segundo item do passe Que é um presente Então, eu coletei ele Pra pegar a moeda Mas não tem problema, gente Gente, eu vou ter umas 75 mil moedas Muita moeda Eita, poxa Ó, gente Quase que ele morreu Ah, ele vai ficar jogando em mim Ele quer ruxar, gente Isso Joga nele, carinha Você quer meu inscrito, gente? Gente Ele tá me ajudando muito Ó Ó, gente Gente Se ele for ali Eu vou tentar matar ele É Ah, gente Ele quer amizade Beleza Sai, menina Ela foi pra cima, gente Cuidado A menina é perigosa Sai, menina Isso Boa, carinha Ela morreu, gente Agora só falta Ó Vamos abrir os blocos aqui, gente Olha lá Vamos abrir Aí, ó Vamos ficar Eles tão fazendo amizade Hum Beleza Aí só falta os dois Vim pra cima de mim Que eu vou tentar Gente Essa skin ficou muito top Pra mim, gente Olha isso Ó Ó, gente Toma Ih, quase Gente, mas eu quero luta, gente Eita, pega Eita, pega Eita, pega Meu Deus Tô com medo desse cara jogar fileira Eita, olha esse cara, doidão Ó Gente, esse cara Vamos colocar um monte de bomba Hehe Pei Ih, gente Um carinha morreu Se matamos, gente Hehe Se matamos Bora lá Galera Bora lá Tamo ganhando, hein, gente Tamo ganhando muitas partidas agora Gente, eu Nessa temporada Quando começou Eu caí pra Vale Assustador Eu já tô quase na Liga Bronze 1 Ontem, gente Eu caí pra Vale Assustador Mas eu já voltei Muito rápido hoje Hoje não sei o que eu tomei Eu tomei uns 500 energéticos E tô muito bom, gente Tô jogando muito bem Gente, hoje eu fiz umas 500 jogadas incríveis Tipo assim, gente Eu tinha colocado uma bomba aqui Aí o carinha tava aqui Mais ou menos Aí eu tinha colocado uma bomba aqui, ó Entendeu? Aí, gente Eu joguei a fileira Eu tava com 7 fogos, gente Eu consegui matar ele Ah, bom que eu queria Bom que eu queria ter A onda de choque Mas eu não tenho Aquele carinha, gente Ele não é tão bonzinho, não Então Eu não vou pegar muito duro com ele, gente Ih, Pedrinho Tô zoando, gente Não pegue Não seja uma mente poluída, não Eita, poxa Eita, gente Esse carinha joga bem Tome Ó, gente Esse carinha joga bem Ih, gente Mas eu matei ele Tá bom, gente Ele jogou demais E, gente Quem tá tentando entrar no meu clã, gente É... Não tem mais vaga Mas é só comentar nesse vídeo E eu vou tirar quem não tá jogando, beleza? Mas é... Vocês tem que comentar, gente Se você joga bomba E não tem um clã bom para entrar E você tem muita medalha E quer ajudar um clã É só você entrar no meu, gente Porque o meu tem muitas pessoas jogando Já tem gente com... Com mais de 4 mil Joga a fileira Boa, gente Eu fiz uma double Acho que não Gente, eu tô com uma cara Uma menina da SC sem choro, cara Ih, agora que é batalha de verdade Isso que é batalha de verdade, gente O Pedrinho contra o cara da SC sem choro Não vai dar nem graça, né A da SC sem choro vai ganhar Meu Deus Fiquei muito equilibrado Quase morri Ih, gente A maldição dela é boa Demais É a bomba que explode rápido Pode ser burra, né, carinha Pode ser burra, menina Gente, ela tá tentando Dá perigo pra mim Ih, meu Deus, amigo Meu Deus amado Amado do céu Matei Matei, gente Matei o da SC sem choro Gente, hoje eu tô muito bom Eu acho, gente Que todas essas partilhas Que eu joguei até agora Eu não perdi uma Ou eu fiquei em terceiro Eu acho, gente Porque eu não lembro Eu sou muito cabecinho Que não lembro muito Gente, mas depois eu vou ver no vídeo, gente Tá bom? Depois eu vou ver no vídeo Sai Isso Gente, eu tô matando Muita pessoa Presta aquele vídeo, gente Que eu matei um monte Um monte de pessoa Ó, tentei, gente Boa Pegamos Pega a bomba 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 Gente, será que eu ganho? Tem Haha, gente Ganhei mais uma Gente, gente Bora girar a roleta Eu sei que eu sou azarado, gente Mas bora girar a roleta Eu sou muito azarado E já que eu tenho passe, gente Eu posso girar dois giros E um baúzinho, né Sempre parar do lado do item lendário Só que eu nunca pego um item lendário, gente Eu sou muito Eu sou muito azarado, gente Eu não pego nada Um case Olha isso, gente De novo De novo Ah, gente Não, desista Eu sou muito azarado Meu Deus Gente, olha minhas cartas, gente Olha isso Gente, agora eu vou ficar mais perto Olha, tudo pra melhorar, gente Eu não melhoro minhas cartas Eu não sei porquê, gente É porque eu quero ter muita roupinha Mas Quando eu tenho muita roupinha, gente Eu vou Mentira Não, eu já encontrei Da SS6 Show Agora eu vou lá Encontrar a Emily Não, gente A Emily, gente Eu vou ir pra ela Eu quero Eu quero Não Eu quero ir pra Eu quero ir pra Emily Sai daqui Os dois Isso, Emily Vamos fazer equipe, gente Eu encontrei a Emily no vídeo Encontrei a Emily Ah, gente Encontrei a Emily Ela é oficial, gente Ai, quase bateu o carinha ali em cima, gente Vai, Emily Sai, carinha Toma Bateu o carinha, gente Gente, eu Será que eu dou a vitória pra Emily? Eu vou dar a vitória pra Emily, gente Gente Nossa, gente Que fofo Gente, eu encontrei a Emily Gente, se a Emily tá vendo esse vídeo Um salve pra ela Então, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Falou Gente, esse vídeo não vai ter também Porque Eu quero Falar pra Emily Que ela apareceu no meu vídeo Tá bom? Falou